As pessoas começaram a se sentir mais e mais atraídas pelo evangelho, porque viam a transformação na vida das pessoas. Mas a presença do Espírito Santo não é medida apenas pelo crescimento das igrejas. Um passeio pelo agitado distrito comercial de Almolonga, revela o impacto de uma transformação social. Antes Almolonga era cheio de bares, com 36 ao todo. Agora há apenas 3. E à medida que a bebedeira foi diminuindo, a violência também foi acabando. Para o chefe de polícia Santiago, esses são os bons tempos. Não tem mais cadeias na cidade? Não, não, nenhuma. Porque você não precisa mais delas? Não, porque não há ninguém cometendo delitos. Esta é uma cidade muito tranquila agora. Até mesmo a vida agrícola das cidades renasceu. Na medida que as pessoas se converteram a Deus, elas presenciaram uma surpreendente transformação da terra. Almolonga, Almolonga, se tornou um vale fértil. É tão fértil e a terra está tão, tão boa, que produz os melhores vegetais. Intrigados com o tamanho desses vegetais e com um aumento de mil por cento na produtividade agrícola, pesquisadores dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros, vieram para Almolonga para aprender seu segredo. Quando as pessoas começaram a crer em Jesus como Senhor e Salvador, os vegetais começaram a crescer. Quando foram libertas, começaram a trabalhar. Quando trabalharam, prosperaram, trataram a terra melhor. E a terra começou a produzir melhor. É maravilhoso e é o resultado do Evangelho transformando a comunidade. A idolatria e a superstição fugiram, deixando para trás um povo dedicado à adoração fervorosa e ao trabalho honesto. O nosso Deus e o Evangelho têm poder para realmente impactar nossas comunidades? A Almolonga nos ensina que sim. Era uma comunidade entregue a idolatria, bruxaria, alcoolismo, famílias desestruturadas. E agora temos uma comunidade totalmente transformada. Isso é um lindo quadro. Então sim, se Deus fez isso lá, Ele pode fazer isso aqui na minha comunidade. Deus nos levantou e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Deus vai usar nossa geração na transformação. É um espetáculo tremendo ver o efeito do Evangelho. Porque podemos realmente enxergar as mudanças. E é isso que queremos para nossas comunidades e nações. E é isso que queremos para nossa família. Porque vamos até a próxima. O疑 constitution é uma comunidade. E é isso que queremos para nós. Por isso que queremos para o mundo número 10 e para o mundo número 1 e é isso que queremos para o mundo 1 e o mundo walk the way e o mundo 1 A CIDADE NO BRASIL